Tô fazendo a filmagem aqui, ó Seu Antônio tá morrendo de frio A chuva não para O Steve já vomitou Duas vezes E o mar não para de balançar A chuva não para de cair Tem muita água no mar O Jorge já tá com os beiços roxos lá dentro, dormindo O bicho tá pegando aqui, cara Aí, como é que você vai cantar? Vou lá pra trás O mar tá muito batido O negócio tá pegando Cadê o Jorge? Fala aí, Jorge Tá frio, tá calor Como é que tá aí, Jorge? Tá ruim, tá bom? Tá ruim, tá caramba É ruim, tá bom É ruim, é ruim É ruim, é ruim Tá brabo o negócio, hein Tá bom Aí, o Márcio também vomitou Já vomitou duas vezes E o mar tá desse jeito aí, ó A chuva não para e o mata cada vez E a gente O pai do Steve também Tá enjoando direto Tá ruim pra gente, tá ruim Olha o sufoco Olha o sufoco O bicho tá pegando Onda alta Chuva Vento E nada de peixe por enquanto Mas vai ficar bom Aí Aí Tchau, tchau.